O ORIGINAL O que é isso? Eu devanei, a orquestra está conversando contigo. Como eu sou da música clássica, como eu sou da música, eu vejo intenções da música, tipo, sabe, é uma conversa. É todo. Ponto do caralho. Ela faz uma alternativa, que é tipo, bizarro. Um brato gordo. Que legal. É muito legal. Eles ficam em peixes. Eu não tenho amigos. Eu tenho que ir. Eu ainda tenho a chance. É a freirinha que toda arrecatada, e do nada ela resolve cantar. E tipo, as pessoas ficam assim, meu Deus, porque ela toda arrecatada e estranha, e ela é tímida. E ela diz assim, eu não posso não ter ido para a França, eu não sou fado. Mas a minha vida, quando eu tomo as minhas contas, eu vou estar sério. Isso é muito bom. É aquela cúmula que eu acho que vende, sabe? É, é esse vídeo que eles mandam, né? No... No... No imprensor. Deixa eu andar com o cúmulo. Eu te vejo. Ei, o que é? Então... E um cheio que eu te vi a tego. Minha amiga Johnny, com 5 horas. Deixe que tenha uma conversa... Ei, eu estou te chamando de volta. Oh, ela foi um B***h. Oh, ela foi um B****h. E por B****, eu consto com this rain. No cab. No cab. Então eu me tenho que irar na pera. E me prende uma viva, e os meus lusos. E me prende o trem de fome. E me prende a morre, e levou um geladeiro. E você sabe que o MTA deveria ser MOTHERFUCKERS TOUCHING MY ASS E então eu vou para o clube, olhando como um Dramado, harassado, rat E eu grito, não por Mies Rose na porta Mas o nosso amigo Johnny 50 Sim, amor, o NYPD shut down a partida A partida A partida É com a próxima universidade É 60% para mim E eu não sei nem o que eu quero fazer Então eu espero que o seu amigo Porque todos estamos chegando Unlock as portas, unlock as linhas Unlock as linhas Unlock as linhas E colocam as linhas Porque eu sei exatamente o que eu quero Vamos fazer um Kiki Eu quero um Kiki, unlock as portas Eu quero É uma desigualdade de você 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 É uma desigualdade Obrigado Ronaldo, ótima noite para vocês Agora pode abrir Era o outro, obrigado Não, 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 não Esse passageiro é engraçado, hein, mano Ai, caramba Peguei uma para o Braz aqui, galera Bora lá Tchau 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 Tchau